Olha o mar lindo, está azulzinho As praias aqui do lado Olha só os carros de chico passando Depois de vários dias viajando, viajando para lá, andando para cá Mais de 1100 quilômetros Vem lá de Barcelona agora Tour Mundial versão... Piscina Um hotel maravilhoso aqui Qual que chama o meu hotel? Chilês, Pierre, Zemba, Kansas, Residence Tipo um... sei lá, um clube de férias Tem uma piscinona ali atrás Nosso chalé aqui ali no fundo Bem bacaninha É bem bonito Bem legal Agora a gente vai um pouco para a piscina Porque Cansamos de Parar em todos os pontos turísticos Conhecer tudo Hoje é mais relax Amanhã a gente voltar A passear por aí Olha que bonito Olha que bonito esse hotel aqui Bem bonito É um hotel pertinho de São Tropez É um hotel 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 A gente resolveu, já que a gente ia pra praia só de baixo tempo, a gente resolveu passear um pouco aqui em Grimaldi. Vamos ver se aqui do alto a gente tem uma esperança. É um azul ali ó, aqui lá é um azulzinho. Vamos ver, ontem chegamos aqui na região de São Tropez, tava um calor, sol e hoje assim, nublado. Uma pena. Logo, logo vai abrir. Ali embaixo tá a cidadezinha de Grimaldi, bem bonitinha. Tem uma igrejinha, ainda uma parte aqui da muralha, é bonita. Tchau. Tchau. Tchau.